É tão fácil pensar em se esconder Quando não se tem mais fé Quando partir, meu amor tem fim Pelo que viver É tão fácil ver e ser na imagem do amor E o preço impensável cobrir com sua dor É o labor Quero navegar e viajar Lago bom de alegria O amor curador de cada um de nós faz ressuscitar Enquanto o vento sai de tempo em mim Enquanto o vento sai pra ter o fim O amor curador de cada um de nós faz O amor curador de cada um de nós faz